O senhor é candidato ao cargo de um dos representantes dos brasileiros nessa região. Como surgiu essa candidatura? Bem, eu faço parte de uma entidade chamada NNBJ, e justamente essa entidade surgiu em um momento em que a comunidade vivenciou uma situação que é do conhecimento de todos, que é a situação de dificuldade econômica, a falta de trabalho. Enfim, naquele momento foi quando aconteceu, a partir de um encontro realizado na Embaixada do Brasil, a necessidade de fazermos todo um trabalho que pudéssemos fazer links com as várias iniciativas que estão espalhadas em cada uma das regiões. Então, como participante dessa entidade, numa discussão que aconteceu mês passado, eu acabei sendo um dos indicados para participar desse processo de escolha do representante dos brasileiros no exterior. O que o senhor espera fazer como representante dos brasileiros no exterior? Sem dúvida que é um cargo de muita responsabilidade, mas é importante destacar que não é um cargo semelhante, por exemplo, a um deputado federal, a um senador. Nesse caso, o representante é um porta-voz, vamos dizer assim, das demandas, das necessidades da comunidade perante a autoridade brasileira. Então, é um cargo que exige muita responsabilidade, mas também será preciso considerar que tenhamos a participação de todos nesse processo para que possamos encaminhar, através desse representante, da melhor forma possível, as propostas, os projetos, as ações que nós precisamos. O que o senhor faz atualmente no Japão? Qual a sua atuação, qual o seu trabalho hoje no Japão? Em termos de parte profissional, eu estou praticamente 100% do meu tempo dedicado à educação. Eu atuo em uma escola na região de Aite, mas diretamente em Nagoya, uma escola brasileira que eu estou com muita dificuldade. E, além desse trabalho, eu tenho procurado dar a minha contribuição, através da minha participação na INEJ. O senhor está sendo adidatado a um cargo e esse cargo será submetido a eleitores. O senhor já teve alguma experiência em ensinar a didatar algum outro tipo de cargo? Sim, nós tivemos exatamente há 12 anos atrás, eu participei, foi uma oportunidade única, uma oportunidade muito rica, da eleição de 98 e candidatei para deputado federal. Naquele momento, quando surgiu a oportunidade, eu quis, de fato, exercer o meu direito, porque eu tenho de me candidatar, assim como todos os brasileiros têm, não apenas votar, mas também se candidatar. Foi um exercício importante, foi um aprendizado muito importante. E eu quis, através daquelas ações, daquela ação, de me candidatando, mostrar para a comunidade, para a nossa comunidade, que é possível, sim, nós participarmos do processo de escolha de um político no Congresso Nacional. Nessa ocasião, o senhor se candidatou por qual estado? É São Paulo. São Paulo é um estado que tem uma grande concentração de niqueis descendentes japoneses. Isso, acho que iria refletir bastante para a comunidade, para os brasileiros que moram no Japão. O senhor concorda com isso? Não, não tem dúvida nenhuma. Pelo número de brasileiros que nós temos, exatamente, nós não temos, assim, uma proporção determinada, mas é uma estimativa também de que aproximadamente 70% dos brasileiros aqui no Japão seriam do Estado de São Paulo. Se nós considerarmos essa proporção, um número aí de 280 mil brasileiros, aproximadamente 150 mil seriam do Estado de São Paulo. Se 10% dos brasileiros que fazem parte do Estado de São Paulo tomarem consciência da força que nós temos aqui, e através de um telefonema, por exemplo, indicar um determinado candidato, é possível, sim, nós elegemos aí dois, três deputados federais, através do nosso movimento, mesmo estando no Japão. O senhor Sinoda, a sua experiência como professor no Japão, como diretor de uma escola, o senhor poderia dizer de uma forma pontual quais são as dificuldades dos brasileiros na área de educação, não só as crianças, mas também os jovens e adultos? Essa é uma questão muito importante, porque, normalmente, quando nós falamos de educação, a ideia que se tem é, logicamente, relacionada à educação básica, ou seja, o aprendizado da língua portuguesa, a formação básica relacionada ao ensino fundamental, ao ensino médio. Nós não podemos esquecer que a educação é um processo contínuo. Hoje, no Japão, se nós considerarmos que no Brasil, o jovem, ele continua estudando até chegarmos aos 25, 30 anos, nós temos aí pelo menos 150 mil brasileiros de zero a 29 anos de idade. Então, sem dúvida nenhuma, é necessário ampliarmos essa discussão, essa reflexão sobre o tema educação, não envolvendo apenas a parte da educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, mas envolvendo também a parte do ensino profissionalizante, envolvendo também a parte da graduação, da pós-gradulação, da especialização, enfim, de todo um processo de formação que, se não for atacado da forma como deve ser atacado, sem dúvida nenhuma, nós teremos aí muitos adultos fora do processo de trabalho, sendo excluídos da participação de forma mais efetiva, principalmente quando o retorno para o Brasil. O senhor vê com esperança o futuro das crianças que hoje moram no exterior, crianças brasileiras que moram no exterior, o senhor acha que o futuro deles será diferente do que se eles estivessem vivendo hoje no Brasil? Olha, como educador, como brasileiro, como pai, mantenho sempre a esperança e a minha expectativa é que, a partir de movimentos como esse, que nós temos agora a oportunidade de estarmos refletindo sobre a importância da participação, eu mantenho, realmente, assim, com muito otimismo, não poderia ser diferente, que nós temos que caminhar, nós temos essa responsabilidade em relação ao futuro das crianças, independente da criança, por exemplo, do Japão, retornar para o Brasil ou não, o mais importante é que possamos formar jovens equilibrados, jovens realmente preparados para poder atuar em qualquer parte do mundo, tendo a sua autoestima resgatada, o que é uma questão preocupante aqui no Japão, tendo essa parte do desenvolvimento, do conhecimento também, em condição de poder atuar em qualquer lugar que deseje morar ou que venha morar mais adiante, mas, de toda forma, é importante que esse jovem, esse futuro jovem, que hoje é uma criança, realmente seja uma pessoa muito segura, muito determinada, muito persistente e que esteja preparada para enfrentar qualquer que seja situação em qualquer parte do mundo. Legenda Adriana Zanotto